Review do vestido Verão Tubinho Alcinha Decote Reto com Bojo em Suplex é a escolha perfeita para quem busca uma peça versátil e confortável para o dia-a-dia. Feito em suplex, um tecido conhecido por sua alta elasticidade, esse vestido se ajusta ao corpo de forma impecável, proporcionando uma sensação de conforto inigualável. Com um comprimento de 80 cm, ele é curto e ideal para os dias quentes de verão. O decote reto e as alcinhas dão um toque moderno e elegante, enquanto o bojo oferece suporte e realça a silhueta. Disponível nas cores preto, vermelho, branco, rosa-pink e azul-royal, é possível escolher a tonalidade que mais combina com o seu estilo e ocasião. Os tamanhos disponíveis são P36, M38, 40, G42. Este vestido é perfeito para compor diferentes looks, desde os mais casuais até os mais arrumados. Use com sandálias para um visual descontraído ou com saltos e acessórios para uma produção mais sofisticada. Sem dúvida, é uma peça indispensável no guarda-roupa de qualquer mulher.